Muitas vezes acontece da gente não dar nada por aquele jogo, ou simplesmente por olhar e achar que ele não é tão legal E você ir lá jogar e se surpreender E é exatamente o que eu quero falar no vídeo de hoje, de jogos que eu não dava nada pra eles Mas que eles me surpreenderam positivamente e eu gosto desses jogos hoje em dia Não se esqueça de participar aí pra concorrer a um Play 5 ou o valor dele, o primeiro link está aí na descrição Vai logo aí que o tempo já está acabando E deixa seu like, se inscreve aí, vamos falar desses joguinhos aqui Inscription Eu confesso que eu fiquei meio assim, será que eu jogo, será que eu não jogo, quando me recomendaram para jogar esse game Era um joguinho de cartas assim, e parecia até ser interessante e tal Mas assim, você olhando, sei lá, a gameplay inicial desse jogo Você acha que é uma coisa e ele é algo totalmente diferente do que você acha Isso porque o jogo vai mudando drasticamente conforme você supera algumas barreiras dele Virando um jogo totalmente assim, ainda com base em cartas Mas com a jogabilidade totalmente diferente As formas e as regras vão mudando, fica totalmente diferente É muito louco, e a história por trás desse jogo, né? É algo que quebra ali a quarta parede Tenta falar que vai deletar arquivo do seu computador Ler arquivo do seu computador É um negócio muito bacana A história desse jogo acabou me cativando tanto Que me levou até criar um vídeo sobre a história dele Que está aqui no canal, eu recomendo inclusive você assistir Mesmo se você nunca jogou esse game Porque eu resumo a jogatina Para depois contar a história É um negócio muito bacana E eu curti demais a Inscription Mas olhando assim, parece ser apenas um simples jogo de carta E não é nada disso Doki Doki Literature Club Outro jogo que, cara Eu joguei esse negócio E, mano Fiquei com alguns traumas, eu confesso Mas, cara Doki Doki é uma surpresa E essa é a ideia Tipo, é meio que proposital Aparentemente seu Date Simulator Fofinho Uai, kawaii Eu achava que era joguinho assim Dos caras que quer ver Mocinhas japonesas assim Fazer romancezinho Lendo engano, mano Se você olha esse jogo e você pensa isso Jogue Eu amo recomendar esse jogo Para as pessoas que tem outra ideia dele Acho que ele é outra coisa Só jogue, tá É um jogo assim, cara Eu não vou falar muito para não dar spoiler Porque eu sei que isso pode Ateçar a curiosidade Mas vai É um jogo que é totalmente Não é aquilo que tu tá vendo Depois que o negócio começa a engrenar O negócio fica tão bizarro Tão bizonho Aquela vibe meio que do Inscription também Um negócio que quebra total a quarta parede Doki Doki é maravilhoso, cara É muito louco Mas é maravilhoso E, assim, outro jogo que Eu olhava e falava Por que a galera gosta desse game? Esse jogo é tão... Sei lá, velho Tão kawaiizinho Tão waifuzinho Eu não queria jogar aquilo E é... É... Eu não me arrependo, não Foi muito louco Mas não me arrependo, não Guardiões da Galáxia Eu acho que vocês já estão cansados De me ouvir falar O quanto esse jogo me surpreendeu Mas, cara É fato Esse jogo Ele saiu logo Depois Um pouco depois Que os Vingadores Quando anunciou esse jogo Ninguém, tipo Ninguém ligou Lembro que eles mostraram Uma gameplay longa do game Acaba logo isso Eu não quero mais ver isso Porque Assim, pra mim Ele era Na vibe Vingadores Um multiplayer ali Né? Com diversos personagens Tinha acabado De sair o Vingadores Que era meio que bomba Um jogo bem ruimzinho E logo em sequência Saiu um outro jogo Da Marvel ali Né? De... Dos heróis Heróis, entre aspas Porque é Guardiões da Galáxia Eu fiquei muito assim Cara Eu acho que quase ninguém Dava Boa pra esse jogo E... Inclusive esse jogo Né? Ele vendeu meio que mal Ele foi meio que arrastado Por causa do Marvel Avengers Mas é totalmente oposto É um jogo single player Tá? De campanha ali Bem linear até E... Muito diferente Do que é Marvel Avengers Tá? Inclusive É um jogo que eu recomendo Muitos pra testarem Mas se você gostou Do filme do Guardião da Galáxia Você não precisa ter assistido Tecnicamente o filme Mas ele tem essa vibe Assim Do filme mesmo Que os personagens Sempre estão conversando E os diálogos do jogo São incríveis De bom Assim São muito legais São muito criativos O momento inteiro Os personagens estão conversando Ele tem a dublagem Que é a mesma dublagem Ali dos dubladores do filme Só o rosto Que é diferente Né? O que causa uma leve estranheza Inicialmente Mas cara É muito boa Né? A dublagem é muito bacana As conversas E os diálogos Você tá sempre tirando Uma risada ali Sincera Jogando o game Tá? É um jogo bem linear Assim Mas É bacana Muito bacaninha Remnant from the Ashes Saindo o 2 Agora Eu lembrei O quanto eu fiquei Meio Assim Né? Meio desconfiado Quando saiu o primeiro game Porque Tinha saído Um jogo Antes dele Acho que era Immortal Alguma coisa Que era um jogo Estilo dele Assim Que era um jogo Que usava Arminhas A longa distância Armitias de fuego A longa distância Que era Bem ruim O jogo era Bem Me mesmo Me decepcionou Bastante E eu achei Que combinar Um pouco A fórmula Souls Ali Os elementos Soulslike Com o jogo Deste gênero Que é meio Que um tiro Terceira pessoa Eu achava Que isso Não ia rolar Por base Naquele jogo E quando chegou Me surpreendi Combate muito pomposo A jogabilidade Muito boa Os inimigos As builds Tudo nesse jogo Era muito divertido Saiu o 2 Agora também Tô curtindo bastante Então foi um jogo Que Um outro jogo Me influenciou A meio que Pensar negativo Será que É bom Ou não E era bom Então o Remnant É outro jogo Que me surpreendeu Bem positivamente Stranger of Paradise Final Fantasy Origins Esse jogo é bacana Ele não é perfeito Mas eu gostei muito Deste game Esse jogo Ele não dá Acho que ninguém Todo mundo levava Esse jogo como meme Esse jogo é um meme Desde os primeiros Teasers Desse jogo Que era muito estranho Era tudo meio sem carisma Meio esquisito O protagonista Era super meme Cara Era muito E ele é meme Se você joga Esse jogo Você dá boas risadas Com o estilo Do protagonista O cara mais dane-se Do mundo É muito engraçado Entretanto A gameplay A jogabilidade dele Eu curti demais Achei muito legal Ele é um estilinho Diferente Mas ao mesmo tempo Você tem aquilo ali Ele é desenvolvido Pela Teen Ninja Que são os mesmos criadores Então você tem aquela Vibezinha Mas eu curti muito A forma de você Alternar ali Entre as magias Os tipos de combate E ficou bom O leve design do jogo É bacaninha Me surpreendeu Porque ninguém Tava dando nada Porque os teasers Desse jogo Foram péssimos Foram horríveis Acho que foi um péssimo trabalho O único erro desse game É ter lançado Do lado de Outer Ring Que eu fuscou ele bastante Yakuza Like a Dragon Esse jogo aqui É um jogo do Yakuza Entretanto diferente ali Da série principal Esse jogo tem um combate Por turnos Só que é um turno Bem legalzinho Inclusive eu comentei dele aqui Em jogos por turnos Que são bacanas Tem um turno bacana O dele é bem legal Que mescla Ele consegue meio que fazer Uma luta de rua Como a gente tem no Yakuza Um beat it up Mas consegue mesclar um turno Acho que ficou legal Isso aqui E esse jogo Me surpreendeu bastante Porque eu comecei a jogar ele Assim Ah falei Vou jogar Porque eu vi uma galerinha Falar que era bacaninha e tal Falei Vou testar pelo menos Pra eu saber o que é Yakuza Like a Dragon Pra eu conseguir ver Como é que é o jogo Mano quando eu olhei Eu tinha jogado Acho que umas 7 horas de jogo A história me prendeu Tanto desse negócio Os acontecimentos As paradas que vai rolando Depois ali Da parte inicial do game Cara Me prendeu muito Eu ainda não terminei esse jogo Eu tô com boas horas E eu não terminei Por bons motivos Porque eu joguei Perto de um lançamento Que eu tava querendo muito jogar Eu não tive tempo pra ele Mas eu vou voltar a jogar Porque ele é um jogo Que você começa Quando você pisca Passou muitas horas Cara Fenomenal A história desse jogo aqui E eu quero ver a conclusão Porque eu fiquei bem curioso A história sempre vai te deixando Curioso ali Os personagens São muito interessantes É um jogo ali Muito legal E por último Nós temos um joguinho Que você tá olhando E tá falando Mano Que jogo é esse Até você que nunca jogou Deve estar falando Eu não vou jogar um negócio Desse nunca Vampire Survivors Não se deixe enganar Pela pixel art Extremamente simples Que parece jogo de NES Jogo de Nintendinho Esse jogo é Puro suco Do vício Você vai ficar Viciado Neste game Esse jogo Cara Ele não sei Ele consegue pegar você E deixar você viciado É igual o Yakuza Quando você olha Tu jogou Mais 5 horas Esse negócio É um jogo extremamente Simples Mas cativante Você pode escolher Vários personagens E cada um tem Meio que uma coisinha Diferente E você vai enfrentando Hordas de inimigo Que vão vindo E vindo Vindo Cada vez mais Hordas de inimigo E você vai pegando Upgrades Upgrades são bem variados São bem legais Você nota já Uma diferença mais rápida Durante aquela partida ali E você vai upando E vai vindo cada vez mais inimigos Hordas e horas E você tem que lidar com isso E conforme você vai perdendo Você vai ganhando dinheiro Então você tem uma leve progressão De você tanto comprar Personagens novos Com moeda do jogo Claro Tanto quando você comprar Upgrades ali Que você já começa Com upgrades E você vai viciando Você vai querendo fazer mais Você fala Opa Beleza Próximo eu vou melhorar E você vai Quando você olha Você virou a noite Jogando negócio Bom Upgrades Survivors Excelente jogo Recomendo inclusive Bastante quem puder jogar É viciante E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe aqui nos comentários Jogos aí Que vocês também Não davam nada E vocês curtiram bastante Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau